Vamos cantar juntos? A Único. A Único. A Único. Me reservamos um louvor. A Único. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser, faz-me um direito. A gente gosta de fazer vocal, não é? A Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, faz-me um direito. Consagramos todo o nosso ser, faz-me um direito.